é isso aí deixa eu falar um pouco da livraria aqui ó tá vinte jogo ó vem nove pasta aqui aqui ó aí passa você vai ter essa opção de mudar o time aqui ó ó daqui é um time todas todas aqui você vai aqui tipo na primeira aqui vai ter essa opção todo sim vai ter essa opção de mudar o time cara bacana viu eu vou deixar lá no grupo deixa o like aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto